Salve, nação rubro-negra! Estamos juntos de novo aqui no canal Redação Ninho do Urubu, seu ponto diário para ficar por dentro de tudo o que rola no nosso mengão. Hoje temos novidades quentes sobre possíveis reforços e as movimentações que estão bombando no mercado da bola. Antes de irmos para essas bombas, se você é novo aqui, não vacila. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum lance e já deixa aquele like maroto para fortalecer a nossa nação rubro-negra. Agora, sem enrolação, vamos às notícias do mengão de hoje. Flamengo impõe condição para liberar Davi Luiz ao Internacional. Zagueiro perde espaço com Tite no mengão e está na mira do Internacional para Júlio. O veterano zagueiro Davi Luiz, que desde 2021 defende as cores do Flamengo após sua passagem pelo Arsenal, da Inglaterra, está novamente no centro das atenções do mercado de transferências. Após ser um dos pilares do time e colecionar títulos, o defensor vem perdendo espaço, especialmente sob o comando de Tite. Com a chegada de Léo Ortiz, a situação de Davi Luiz se complicou ainda mais. Vendo o cenário, o Internacional manifestou interesse em contar com o jogador no meio do ano, mas o Flamengo deixou claro que não o liberará gratuitamente. De acordo com informações divulgadas pelo canal flamenguista em Portugal na sexta-feira, o Flamengo não descarta a saída de Davi Luiz, mas impõe uma condição financeira para sua liberação. Se o Internacional quiser contar com o zagueiro já no segundo semestre, terá que pagar uma taxa de transferência. Embora o valor não tenha sido divulgado, a expectativa é que seja uma quantia acessível, já que o contrato de Davi Luiz com o Flamengo termina em dezembro. O Inter, por sua vez, esperava conseguir a liberação sem custos, mas terá que rever suas expectativas. Ainda segundo o canal, até o momento, não há conversas formais entre os clubes. O Flamengo apenas estabeleceu sua posição quanto à saída do jogador. Em 2024, Davi Luiz participou de apenas sete partidas e não marcou nenhum gol. E aí, na ação? Temos uma notícia de última hora pra vocês. Fique aqui no vídeo e mostre todo o seu amor pelo Flamengo. Roberto Firmino na mira do Flamengo, atacante sonha com retorno ao Brasil. Roberto Firmino, aos 32 anos, volta a ser destaque no cenário do futebol brasileiro. O atacante, atualmente defendendo as cores do Al-Ali, da Arábia Saudita, está animado com a possibilidade de retornar ao Brasil, após ter construído uma carreira brilhante na Europa, especialmente no Hoffenheim e no Liverpool. De acordo com informações divulgadas pelo portal Sou Rubro Negro de Coração, na última sexta-feira, 17, já existem conversas entre o Flamengo e Roberto Firmino. Mesmo sendo torcedor declarado do Corinthians, o atacante tem o desejo de jogar por um grande clube brasileiro, o que pode favorecer um possível acordo com o Mengão. Apesar do desejo de Firmino, algumas barreiras financeiras e contratuais precisam ser superadas. Atualmente, o jogador é um dos brasileiros mais bem pagos do mundo e para atuar no futebol brasileiro, ele teria que aceitar uma significativa redução salarial. Além disso, seu contrato com o Al-Ali só termina em junho de 2026, o que significa que o Flamengo teria que negociar uma transferência com o clube saudita, implicando impossíveis taxas. O interesse do Flamengo em Firmino surge em um momento de polêmicas envolvendo o Gabigol. O técnico Tite pode estar de olho em reforçar o ataque do time, e a chegada de Firmino seria uma adição de peso ao elenco. O sonho de Firmino de jogar em um grande clube brasileiro está mais vivo do que nunca. Agora, resta saber se Flamengo e Al-Ali conseguirão chegar a um acordo que realize o desejo do jogador e beneficie todas as partes envolvidas. Fiquem ligados para mais novidades sobre essa possível transferência bombástica. Nação Rubro Negra, agora é com vocês! Deixem suas opiniões nos comentários e já mete o like! Temos uma bomba do mercado da bola chegando para vocês. Flamengo considera a contratação de John Kennedy. O mercado da bola está agitado, e o Flamengo surge como um possível interessado na contratação de John Kennedy, jogador atualmente vinculado ao Fluminense. Informações recentes indicam que o tricolor das laranjeiras está aberto a negociar o atacante o mais rápido possível, após sua reintegração ao time. John Kennedy, revelado pelo Fluminense e autor do gol do título da Libertadores no ano passado, manifestou o desejo de retornar aos gramados e voltar a trazer alegrias para a torcida. Após o triunfo do Fluminense sobre os paraguaios, que garantiu a classificação para as oitavas de final da Libertadores como o primeiro colocado do grupo A, John Kennedy entrou no segundo tempo da partida. Entretanto, o jogador tem sido alvo de críticas tanto da torcida quanto de seus colegas de equipe, o que culminou em seu afastamento por atos de indisciplina. O Flamengo vê em John Kennedy uma oportunidade de reforçar seu elenco e acredita que pode recuperar o bom futebol do atleta. Tanto os dirigentes do clube quanto o técnico Tite já aprovaram o nome do jogador para uma possível contratação. Com um salário em torno de 1,4 milhões de reais por mês e um contrato longo em vista, o Flamengo considera o investimento como estratégico, visando também uma possível valorização do jogador para uma futura transferência para o mercado europeu. Embora ainda não haja confirmação oficial sobre as negociações, a possível contratação de John Kennedy pelo Flamengo seria uma jogada de impacto no mercado. A torcida rubro-negra está dividida sobre a chegada do jogador, e agora é a hora de dar voz aos torcedores, você aprovaria a vinda de John Kennedy para o Mengão? Deixe sua opinião nos comentários e participe dessa discussão. E assim a gente encerra mais uma edição do Redação Nio do Urubu, trazendo as últimas do Mengão. Fiquem ligados porque vem mais atualizações e surpresas por aí. Se esse conteúdo bateu forte no coração, não segura a emoção, compartilha com a galera e segue a gente nas redes sociais. Se você é daqueles torcedores raiz do Mengão, não perde tempo, se inscreva no canal para não perder nenhum lance. Até a próxima, nação rubro-negra, e como sempre, vai Flamengo! Canal Redação Nio do Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão.